Fala, galera! Já pediu sua forneirinha original? Não? Peça com cupom CHARLA10. Link na descrição. Aí no Mengão faltou a gente falar ainda. Você falou que tinha resenha boa com o David Braz, é isso? Porra, ele não contou aqui não, né? Não sei, acho que não. Irmão, não vou citar o nome também. Tá. Mas aí a gente tá na concentração um dia. Pô, essa é foda. A gente tá na concentração um dia e um amigo nosso foi pai. Um amigo nosso do time foi pai. Ele não vai pra concentração e a gente fala, Cadê ele? Não, foi pai, a filha nasceu e tal. Daqui a pouco ele chega aí. Aí na época era Nextel, né? O David pega o Nextel. Se não me engano foi o David, sim. O David, acho que foi. O David pega o Nextel, tem gente perto ali, todo mundo. E ele, prim! Fala, irmão, parabéns aí, irmão. Tua filha nasceu, né? Aí o pai do outro lado, né? O jogador, pai. Tô quase citando o nome, mas não vou não. Aí ele vai e fala, Porra, obrigado, irmão. Tô muito feliz. Nasceu, deu tudo certo, deu tudo certo. Aí o cara, porra, muita saúde. Ah, o David fala, porra, muita saúde, paz aí, cara. Tudo de bom. Mas e aí, mano, cesárea? Ele, não, não, mano. Ana Beatriz. Não vou falar, não. Eu falo. Cara, tem que falar o nome. Aí, aí. O David pega o... Acho que foi o David, cara. Pega o Nextel, joga pro... Não! 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 Cara, é verdade. É verdade, cara. Cesárea? Não, não, não. Irmão, cesárea? Ana Beatriz. Cesárea? Não, não, pô. Ana Beatriz, cara. Ana Júlia. A gente saiu, Ana Beatriz. Ana Júlia. Caralho, mano. Esse aí foi foda, irmão. Isso que é o final do cara. Porra, até o final eu solto. Até o final eu vou soltar. Até o final eu vou soltar. Pô, essa aí é das maiores quebradas da história do Thiago. Não, teve muito, pô. Teve, teve. Cesárea, irmão. Não, não. Ana Beatriz, Ana Júlia, pô. Entendi. Valeu. Pera, o cara, pô, né? Já justificou. Não é Cesárea. Dá zero, ele é. O nome não é Cesárea, pô. Não, mas o melhor é a confirmação. É a afirmação que ele dá. Não, pô, tá maluco, cara. Pô, tá maluco. Cesárea, pô. Meu filho achava Cesárea? Mas não é Cesárea, pô. Cesárea de Papa Echard, pô. Teve essa aí, cara. Sensacional, cara. Essa foi foda, cara. Acho que é volante. Enfim, dá o like aí, cara. Não sei. Dá o like aí, cara. Like na live e também se inscreva no canal. É, ó, Transamérica na cabeça. Charla Podcast, se inscreva no canal aí, meu parceiro. Siga o Charla também nas redes sociais. Transamérica na cabeça.